A Bamião Loba 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 Música 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 que você, a partir de hoje, tem seu compromisso diretamente com o assunto que você está a ela e ela do seu. Então, quem te fez, ame-me. O santo é amor, é amor no coração. E isso eu sei que você tem. E se você for escolhido por ela, ela tem muitos propósitos para você na sua vida. Então, meu amigo, abraço para a senhora, valorize, respeite, ame, porque essa senhora é uma senhora simples.